GF Imóveis Rural e Urbano, compra e venda de imóveis, arrendamento de áreas rurais. Na GF Imóveis dispomos de filmagem com drone, mapeamentos fotográficos, vídeos, avaliações e consultoria imobiliária. Oferecendo serviços para os nossos clientes, com experiência e agilidade, precisão e dinâmica singular. GF Imóveis Rural e Urbano, somos da terra e pela terra, honramos nosso chão.